Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo, mas né, por enquanto aqui é bom dia. E, pela graça, hoje ela não tá aqui no vídeo, logo no começo, eu acordei mais cedo, vou fazer aqui um café da manhã pra ela e vou levar lá na cama. Esse dia pra trás a gente tava conversando a respeito de algumas coisas que aconteceram já na nossa vida, como que era, relembrando pra gente contar o vídeo da nossa história. E teve uma época em que eu acordava mais cedo que a graça, porque ela entrava no serviço, se não me engano, após o almoço ou algo assim, e eu entrava cedo. Então, eu acordava de manhã, trocava pra ir trabalhar, fazia o meu café da manhã e preparava, às vezes, um pãozinho de queijo ali na airfryer, passava um café, levava pra ela na cama, falava tchau e ia trabalhar. Então, ela falou que gostava muito dessa época aí que eu fazia isso. E, então, eu falei, bom, vamos fazer isso então, né. Aí, eu acordei mais cedo hoje, tô ali com o pãozinho de queijo, já na airfryer, vou passar um café aqui pra mim e vou esperar ficar pronto e vou levar lá pra ela. Vocês acompanham aí. Depois, a gente vai no decorrer do vlog aí, do dia a dia, a graça aparece aqui. Se o áudio estiver um pouco baixo, no decorrer do vídeo melhora, tá? É que eu fui gravar aqui, mas eu tinha esquecido de pôr minha câmera pra carregar e agora eu tenho que carregar a bateria dela, eu tô gravando aqui com o celular. Bom, outra coisa que eu quero fazer, vou até mostrar pra vocês o pão de queijo ali e a bandeja aqui. Vou limpar a churrasqueira hoje, que é a última vez que a gente fez um churrasquinho aqui, eu não limpei a grelha. Vou limpar tudo, vou mostrar como eu limpo ela pra vocês mais tarde e acompanha aí o nosso dia. Ó, vou mudar a câmera aqui e mostrar pra vocês a bandeja. A gente comprou essa bandeja pra deixar lá em cima de apoio, então serve também pra levar café da manhã. Foi bem legal, de bambu. Compramos na Havan, se não me engano foi R$30, R$40, não foi muito caro não, foi legal. Compramos essa e essa daqui, ó. Aproveitando, vou pro café aqui, né, tá acabando o nosso café. E a gente utiliza esse café aqui, ó, Prima Qualità. Muito bom, se tiver aí, ele é um café mais caro, tá? Ele serve tanto pra filtro como pra expresso. Tem alguns cafés aqui que nessa máquina não fica legal, porque, não sei, não filtra direito e aí fica meio esquisito. Mas esse café fica excelente, tá? Muito bom mesmo. Aqui eu pago R$19 nesse saquinho. É bem carinho, tá? Mas é um café muito, muito bom. Vou encher ali, caiu um pouquinho de café na hora que eu fui pegar aqui. Vou ter que aspirar. Enquanto isso, a GoPro tá fazendo aqui um time-lapse. Enquanto eu dou uma ajeitada em tudo. E o pãozinho de queijo tá lá assando. A casa tá mais ou menos organizada. E hoje eu vou aspirar lá em cima. E arrumar mais algumas coisas. Pra que amanhã a gente faça o vídeo da faxina. E a faxina esteja mais ou menos organizada pra gente fazer a faxina mais rápido. Pra quem tem dúvidas como eu tô gravando o vídeo. E eu tô utilizando esse setupzinho aqui. Que é uma Canon G7 X Mark III. Tem um flip aqui. E o microfone aqui com o pelinho. Pra ter um áudio com uma qualidade melhor. Esse daqui é bom pra gravar externo, né? Que anula um pouco o vento. Um tripézinho. E deixo aqui a GoPro pra fazer os time-lapse. Virei os pãozinhos de queijo pra dar uma assadinha melhor no outro lado também. Quase pronto. Vamos pegar o nosso pão de queijo. Hummm. O cheiro tá bom, hein? Ué, tô igual o Goyarsson aqui hoje. Espero que eu não derrubo. Não é fácil não. Subi lá. Hummm. Pãozinho de queijo tá com uma cara boa. Olha o dia. Tá bonito. Gente. Tô bom nos aqui, hein? Olha. Olha. Tá com a graça, acordou? Bom dia. Bom dia. Ah, já tava mexendo no celular. Tá respondendo nos comentários. Tô atrapalhando já. Bora tomar um cafezinho da manhã na cama. Nossa, que fome. Ah, ficou fome. Bateu até a cabeça. Ajeita aí pra você pegar. Obrigada, amor. Olha lá. Cuidado, eu já pus açúcar. O que fez? Tava falando pro pessoal que você tinha comentado que eu fazia isso antes. É. Quando você entrava mais tarde no serviço. Eu, quando eu comecei a trabalhar no colégio objetivo, né? Aí eu estudava e trabalhava o meio período. Aí eu falava sempre trabalhar e levava café pra mim. Obrigada. Que nada. Você já comeu? Eu tomei café e comi um pão de queijo pra ver se tava gostoso. Vem comer, tá? Vou comer. Comer um pãozinho de queijo. Depois sem muita coisa pra fazer hoje ainda. Bom, hein? Satisfeita? Vou levantar agora. Bora lá. Vamos lavar essa louça. Vou aproveitar o dia que tá bonitão, né? Amanheceu aí? Amanheceu. O que a gente vai almoçar hoje? Tem arroz, tem o jão pronto, eu vou fazer mandioquinha, cozinhar beterraba e fazer frango. Pode ser, tem que tirar, né? Tem. Vou pegar já. Congelado. Sobrou um pão de queijo. E a Grazi respondeu todos os comentários aqui do vídeo. Tem alguns que eu respondo também, tá, pessoal? Só falta dois agora pra encerrar os comentários pendentes. E eu vou começar a guardar tudo aqui. Tem o plástico bolha que eu tava fazendo embalagem de alguns pacotes. Alguns produtos que eu tenho ali pra embalar ainda. E vamos dar uma organizada aqui, que tá meio bagunçado. Ontem a gente fez a live, acabou um pouquinho tarde. Tavamos descansado, acabou que não organizamos aqui. Mas já vamos fazer isso cedo. E olha só, já tá tudo mais ou menos organizado agora. E o de hoje tá bonito. O céu tá azul. E a gente queria agradecer todo mundo que tá inscrito aqui no canal. Quem comenta, quem curte, compartilha. Quem segue a gente no Instagram. Todo mundo que participou ontem da live. Nossa segunda live foram... Segunda live foram duas, porque acabou o tempo. A gente fez mais uma, tava bem legal. Em breve a gente vai fazer mais. E obrigada. A gente tá recebendo muita mensagem que vocês estão gostando do conteúdo. Que vocês estão seguindo as nossas dicas. Que estão sendo mais organizados. E que estão gostando. Isso é muito bom. A gente fica bastante feliz com isso. Esse retorno que vocês nos dão. Esse retorno positivo ainda dá mais ânimo pra gente gravar cada dia mais. Exatamente. Mostrando a nossa rotina pra vocês. Como a gente faz as coisas por aqui. E se você tá chegando agora no canal através desse vídeo. Ou já viu algum outro vídeo. E esse daqui veio na sequência. Se inscreve. Marca ali pra receber as notificações. E segue a gente no Instagram. Tá aqui na descrição o meu Instagram. Instagram da Grazi. Isso mesmo. A gente vai tirando as dúvidas por lá também. Vai conversando. É bem legal. Só queria deixar registrado aqui que nesse exato momento. Olhando as estatísticas do canal. Chegamos a 12 mil inscritos. Viva! Obrigado a todo mundo. Muito top. E o crescimento do canal tá indo assim muito, muito rápido. Estamos gostando de ver como é que o... Tá saindo, né? Os vídeos. Pessoal comentando. Gostando bastante. E o YouTube vai recomendando. Então peço sempre que vocês deixem o like ou comentário. Que ajuda demais o YouTube a recomendar cada vez mais os vídeos. E se gostar, compartilhe. Vem dica pros amigos. É, se mandar sempre pra um ou dois amigos aí. Ajuda demais. A gente continua fazendo vídeo todos os dias pra vocês. E além das indicações. A gente tem recebido bastante mensagem pessoal que... Tá pesquisando sobre decoração, cozinha, casa. E caiu aqui no nosso canal e ficou. Tipo paraquedas. A gente continua ir derrubando os paraquedas aqui. Tá funcionando legal. Valeu gente. Muito obrigado mesmo. Hoje eu vou fazer duas coisas que eu sou apaixonada. Uma das melhores comidas da vida. Mandioquim beterraba. Eu adoro legume. Mas especialmente mandioquim beterraba. São duas coisas que eu gosto muito. O Flávio não gosta muito não. Mas eu gosto. E vamos fazer um franguinho. Arroz e feijão. Vamos fazer? Já piquei mandioquim. Já cozinhei a perraba. Agora eu vou refogar aqui esse ceboli e alho. Pra eu colocar o mandioquim pra fazer. Fazer o franguinho. Mesmo esquema mais ou menos da carne. Que eu já mostrei pra vocês no outro vlog. Só que com o frango a gente não usa o chimichurri. Tempero normal. Corta em cubinhos. E faz na panela refogado. Fica uma delícia. Gente. Vocês não sabem o cheiro bom que tá essa mandioquinha. Hum. Você tá doido. Temperei o frango. Aqui eu temperei com alho, cebola. Uma pitadinha de sal. E também um pouquinho de sazon. Sazon a gente sabe que não é muito bom. Mas no franguinho aqui fica uma delícia. Aliás ele tá cortando um cheiro verde. E já deixei no fogo. Aqui é básico. Despeja. Ó. Até embaçou a cama. Despeja aqui. Espalha um pouco. Deixa eu pegar uma colher. Coloquei um fiozinho de azeite também. E tampa. Deixa ele cozinhar um pouquinho aí. Vai soltar bastante água. Depois a gente dá uma fritadinha nele. E já era. Uma delícia, viu? E olha aí nosso almoço de hoje. Um feijãozinho. Uma dioquinha. E o franguinho. No ponto. Bora comer, né? Que... Sabe que o vazio não para em pé. Tá com fome? Sim. Tô com fome. Quando você não tá com fome? Depois que eu como. Bocó. Vamos lá. Tchau. 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 E eu tô dando uma geral aqui na grelha da churrasqueira e na churrasqueira. Eu já passei o desengordorante aqui na grelha com essa escovinha, né? E eu tô deixando ele agir pra sair bem facinho depois, ó. Tá vendo? Deixa ele uns minutinhos que ele vai agindo aqui. E também passei em volta da churrasqueira aqui, ó. Nessas partes aqui, ó. Pra tirar tudo. Fica limpinho. Também limpei o fundo da churrasqueira. Quem vê pensa que tá fazendo a minha hora de almoço, né? Mas só tô trabalhando e pegando uma vitamina D. Por sinal, tá bem quente o sol e já já tô saindo aqui. A grelha já tá limpa. Tava aqui no sol secando. E a churrasqueira também já tá no jeito. Só tá faltando poder fazer churrasco agora. Uma pena, né? Graça não é muito fã de carne. Mas de vez em quando ela come. Depende do tipo de carne. Comeu essa semana já no vlog aí. Eu fiz a carninha. Eu até prefiro frango. A gente faz um churrasco qualquer dia desse. Uma carninha congelada. Aproveitar a churrasqueira. Já que a gente não pode chamar ninguém pra fazer o churrasco. Fazer a gente mesmo. Aproveitar um pouquinho depois do almoço, né? Jogar aqui. Graça tem capotado. Tá frio. Tô com a blusa do flá. Jogar um pouquinho porque a noite não tá dando tempo pra jogar. É o horário que o pessoal costuma jogar. Os meus amigos. Mas é horário de editar vídeo, trabalhar. Então deixa eu depois dar o almoço um pouquinho. Jogar uma horinha pra dar uma distraída. Exerciciozinha, né? Alongando o grau. Pessoal, recomendamos a todos aí. Quem tiver a oportunidade nessa situação que a gente tá aí, que tem que ficar em casa por mais tempo. Parar aí uma meia hora, igual a gente tá fazendo todo dia. Então é uma caminhada. Nem for no bairro mesmo. Se não tiver, coma no seu bairro. Você puder. Pai dentro de casa algum exercício. Exatamente. Olha, tá tão baixo aqui a erva que eu tô tendo que abaixar. E o exercício é bom. Pelo menos pra dar uma espairecida. Pra você ficar tranquilo, relaxar um pouquinho. E ver o movimento, né? Às vezes a gente tá muito tempo dentro de casa e acaba que é ruim. E aqui a gente tem um visual bem bacana. Inclusive bem natureza. Olha, olha. Esses cavalos estavam na rua de casa esses dias. Fiz até stories. Tá bom, minha cerca, hein? Tá ventando um pouquinho aqui. Talvez tenha barulho de vento aí na filmagem. Mas esse é o visual que a gente tem pra caminhar aqui na rua. Olha lá. Oi, Fugia. E aí? Tá tranquilinho, né? Que cheiro a roça. Tá vindo até essa gente. Olha lá. Tem o cheiro da roça, né, Graça? Cheiro de mato. Cheiro de coco de gato. Bom demais, gente. Acabamos de voltar na nossa caminhada. Agora estamos aqui tentando recuperar nossa dignidade. Cansa bastante. Ainda mais que a gente esqueceu de levar água. Vamos tomar um café da tarde. Flávio vai fazer um suco de laranja. Vocês vão conferir aí. Bora lá. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Eu adoro andar de meio. E eu te nele bem. Bom demais. Vamos lá, né, fazer um suquinho de laranja e um pãozinho na chapa que é bom demais. Você tá doido? Tá com fome? Não. Não? Não tá. Gostei. Nosso espromedor de laranja é esse daqui da Mundial. Muito bom, por sinal. E forte, hein. Ó. Que é igual a suco de laranja? É mais natural assim, né? Fazer aquele pãozinho na chapa. Na chapa não, né? Na panela. Virar aqui pra ir dando uma douradinha. Embaixo também. Sobrou um pão de queijo de cedo. A graça com tanta fama falou que vai comer esse pão de queijo. Gente, tava seguindo a dieta. Não paramos. É que como a gente ainda tem pão em casa, a gente não quer perder ele. Então a gente foi comer o pão, a gente comeu pão de queijo que a gente já tinha comprado. Acabando, dá-lhe o ovo, né? Agora na parte da tarde eu tenho que comer o ovo mexido. Com, o que que era? A minha dieta? Morango. Morangos na minha dieta. Só que, não tá dando. É porque a gente vai na academia, né? A caminhada não queima tanto, igual fazemos colação. Então nesse caso, o pré-treino e o pós-treino a gente tá substituindo só por um café da tarde normal, se não é muita coisa. Quem aí gosta daquele pãozinho com margarina feito na frisilha, hein? Eu vou comer uma fruta. Vou falar que eu não tô comendo direito. Eu vou comer o pão de queijo seco. Do suquinho de laranja. Tive várias perguntas sobre um balcão, as cadeiras e o jardim de inverno e algumas pessoas chamam ele de clara boi. Essa é a cadeira. Me falaram que tem um modelo parecido na Tokstok. Eu não sei, pessoal, se é a mesma. Eu comprei na Móvel Selegato. Então, o balcão, ele é de MDF, o material dele. É um MDF bem grosso, ó. Ele tem essa lateral. A gente já tinha as banquetas na nossa antiga casa. E aqui ele é só embutido na parede. E aqui, tá sujo porque choveu. Mostra aí, Flávio. Aqui, como a gente já disse no turno, tá pronta. A gente ainda pretende fazer mesmo, né? Um jardim. Eu quero fazer um vaso com... Um vaso, não. Uma floreira com algumas... Cheiro verde, chazinhos, tudo mais. As saídas das janelas dos banheiros ficam aqui. Tem uma ventilação muito boa. Enclareia bastante. Tem uma luzinha ali, acendi porque já tá meio escuro. E aqui a gente vai trabalhar ainda. Um jardim de inverno. Vamos pensar com calma, porque... Tudo que é... Planta, vaso, é tudo muito caro. Essas plantas a gente já tinha, então a gente só colocou elas aí. No apartamento elas não gostaram muito não, mas aqui elas estão felizinhas. Olha só. Todas alegres. Estão pensando folha. Floridas. E a gente conversa com elas, viu gente? A gente conversa com as plantas, conversa com os bichos, conversa com o carro. A nossa orquídea durou quatro meses, as flores. A florzinha dela. Agora caiu. Aí eu vou esperar a gente poder sair, né? Aí eu vou comprar uma outra florzinha pra pôr aqui. Vou colocar ela do lado de fora também pra ela tomar chuva. Como é que a gente chama o carro? De Baby Shark. Todos os nossos carros até hoje tiveram nome. Todos os nossos motos. Não é loucura não, gente. Realmente a gente dá os apelidos carinhosos aí pras coisas, né? O Jeep é o Baby Shark. O Fiat 500 era o Bambino. A Santa Fé era a Santinha. E... As motos eu não lembro. Não lembro. O Ford Ka também não lembro. Besorrinho, não lembro. Ah, não lembro agora. Os mais antigos a gente não lembra o nome. Mas tudo tem um apelido. Tudo tem um jeito carinhoso da gente chamar. Coisa nossa. Vou criar um canal infantil. O que você acha, Flávio? Vou criar um canal infantil. Venha cantar com a Tiagrada. Boa, que legal. O que você tava cantando até agora? A música da formiguinha. Canta? Agora eu fiquei com vergonha. Ih, tá ficando vermelho. Corta, corta, corta. Por aí carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Além de cantar a música de criança, ela canta errado, né? É quando uma deixa, a outra leva, não a outra pega. Mas tá tudo certo, né? Tô desatualizada, né, gente? Foi até no YouTube conferir. Foi. Mas é o maior bonitinho. Quem tem filho, pode pôr a formiguinha aí, que é bonitinho. Antes de falar tchau aqui no vídeo, eu já tô até editando aqui. É que minha mãe. E a Graça tá aqui. Na vida, na morte. Curtindo o Daniel. Faz graça, Daniel. Ai, eu adoro ele. Eu acho que é o encartista da vida que eu sempre fui fã. Meu pai ouvia quando eu era criança, minha mãe. A gente ia pra cidade de carro ouvindo o Daniel. Eu acho que me traz memórias da infância. Por isso que eu gosto tanto dele. Vamos terminar de editar aqui, então, agora. Bom, galera, é isso daí, né? São 6 horas da tarde agora. E tomar um banho. E vamos editar esse vlog pra postar daqui a pouquinho. Terceiro tempo de trabalho agora. Exatamente. Não assistiu a Netflix hoje? Não, vou trabalhar um pouco enquanto você edita. Depois assistiu a Netflix. Estamos assistindo Toy Boy lá. Toy Boy é fã? Não sei, é Toy ou Toy? Não sei. Toy, Toy. Toy, Toy. Aquela série da Netflix lá do rapaz bonito que dança. Pode falar? De sério? O YouTube não acha ruim? Não tem problema, não. Então, não. Se esqueça de se inscrever. Ativa o sininho, né? Pra ver todas as notificações. Compartilhe com os amigos. Comente. Deixe o like. Eu vou responder todos os comentários. Se tiver alguma dúvida, pergunte. E até amanhã. É. Na descrição tem meu Instagram. Instagram da Grazi. Segue a gente lá. Que tem bastante coisa legal. E não se esqueça. Flávio ontem postou um vídeo sobre a viagem que ele fez a trabalho pra Dubai. Então, o canal Flávio Balco. Tá o link aí na descrição. Flávio Balco. Entra lá pra vocês conferirem os vídeos do Flávio. Postei várias fotos lá. E vídeos que eu fiz em Dubai. Não é o vlog oficial da viagem. Mas vai ter. Se vocês quiserem que eu faça o vlog post aqui. Em breve eu vou fazer. Acho que não é o momento de gravar vlog de viagem. De editar o vlog de viagem. Mas mais pra frente a gente vai colocar aqui. Então comentem aí. Comentem lá. Assistam lá. A gente se fala. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.